Ah, eu me sei de tanto ouvir, que o tempo é de me assim Eu hoje me levanto, não dá que sou um fim Eu não aguento mais viver, sendo masagrado assim Esse desastre não me engana, não me engana, vou desistir Toda essa dor ser tão profunda, que a minha alma machucar Ser um soldado tão ferido, nós voltamos de...